Oi minhas lindas, tudo bom gente? Ai que saudade que eu tava de gravar pra vocês Tô muito feliz por estar aqui gravando de novo pra vocês que estavam com muita saudade de gravar E hoje o vídeo é pra mostrar todos os batons que eu tenho da Dylos, tá? Todos os batons líquidos com efeito mate que eu tenho da Dylos Que eu só tenho seis, né? Se a Dylos quiser me presentear com mais batons eu estou aceitando E eu resolvi vir mostrar pra vocês os batons que eu tenho da Dylos E também dar algumas dicas de como passar esse batom líquido, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade de passar batom líquido Acha que quando passa falha muito e não fica com cobertura perfeita, enfim Então hoje eu resolvi vir mostrar todos os meus batons E também dar algumas dicas pra vocês de como passar o batom líquido com efeito mate Pra ele ficar com cobertura perfeita e bem uniforme, tá bom? Então eu espero muito, 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 muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então se você quiser ver mais detalhes de todas as cores de batom que eu tenho da Dylos E saber também algumas dicas de como aplicar esse batom líquido Não sai daí e continue assistindo o vídeo, tá bom? Então vem comigo Rodar a vinheta Bom gente, então vamos começar esse vídeo Essas são as cores que eu tenho, ó Eu vou mostrar de um por um pra vocês, tá bom? A primeira que eu vou mostrar é essa aqui que é o Basquet Olha só Essa é o Basquet Que é um rosa bem, bem bonito Eu gosto muito dele E ó É um rosinha É um rosa mais puxado Mais avermelhado, alaranjado Eu não sei explicar Eu vou fazer o swatch aqui na minha mão Pra vocês Verem a cor dele, ó Ele é um rosinha Bem melancia, sabe? Bem puxado pro vermelho Ele é bem fluorescente É bem chamativo, ó E eu gosto muito dele Agora o único ponto fraco que eu acho É porque ele Esse batom aqui Particularmente Porque os outros não acontece Com os outros não acontece isso Pelo menos comigo Mas com esse aconteceu Esse batom aqui Ele falha muito na minha boca Ele é um único que acontece isso Mas ó Eu não sei se vocês conseguem ver Ele ficou com cobertura bem boa Eu não sei se a minha boca é muito ressecada E esse batom falhou na minha boca Eu não sei Mas é só com ele que acontece isso Ele falha bastante Não acontece isso com esse batom Com os outros é tudo mil maravilhas Assim eu consigo passar Eu consigo passar E ter uma cobertura perfeita Ter uma cor bem uniforme Mas esse aqui Quando eu passo Ele fica falhado E quando eu tento corrigir a falinha Acaba falhando mais ainda Entendeu? Por isso que Eu não dou 10 Para esse batom aqui Porque quando eu passar na minha boca Ele falha bastante Mas ele tem uma cor linda Ó Tem uma cor linda, linda, linda Super usável Mesmo assim eu uso bastante ele Ele é muito bom O único defeitinho assim que eu achei É que ele falha bastante Quando eu passo na minha boca Agora vocês vão ver aí Ele na minha boca Então ele fica assim na minha boca É uma cor bem bonita Bem bonita Ele destaca bastante E ele tem uma cor bem florescente Assim como vocês podem ver Mas ele é muito lindo, gente É só ter paciência Passar com cuidado Que ele fique assim Com uma cor uniforme Na medida do possível A próxima cor É outro rosa Que é esse aqui O tiara de seda Gente Que batom é esse? Lindo Maravilhoso É esse aqui, ó O tiara de seda Foca Foca, câmera Foca, ó E esse batom, gente É maravilhoso É perfeito Ele é lindo demais Ele, além de ser lindo Além de ter uma cor linda Um rosa bem fechado Bem mais fechado Que o O basquete Ó, ele é um rosa Olha aqui Esse aqui do lado Eu botei um pouquinho De um pra vocês verem A diferença Ó O basquete Ele é um rosa Bem mais florescente Bem mais puxado Pro laranja O O tiara de seda Ele, ó Ele é um rosa Bem mais fechado Puxado mais pro roxo Não sei Mas ele é uma cor linda Linda, linda, linda E além de ter uma cor linda Ele tem uma cobertura Perfeita Gente Perfeita, perfeita, perfeita Ele Eu não sinto dificuldade Nenhuma de passar esse batom Diferente do basquete No basquete Eu tenho Eu sinto a dificuldade De passar ele E deixar uma cor bonita Sabe? Bem uniforme Mas o tiara de seda Não Eu passo ele Eu passo uma camada Passo uma camada em cima E se eu quiser passar A segunda camada Não tem problema nenhum Porque ele não mancha Ele não deixa a cor falhada Sabe? Ele é perfeito, gente Perfeito Eu sou apaixonada por esse batom E ele dura Muito, 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 muito Na boca E como vocês podem ver É assim que ele fica Na minha boca Ele fica muito perfeito Gente Tem uma cobertura perfeita Fica um rosa lindo Maravilhoso Eu não sinto Como eu já disse Eu não sinto dificuldade Nenhuma de passar ele Amo esse batom O próximo batom É o queridinho Fru-fru Meu queridinho Esse roxo aqui Maravilhoso Lindo Que com certeza Você já deve conhecer Já deve ter ouvido falar Ele é um roxo lindo Lindo, lindo, lindo E ele tem uma cobertura Muito boa também Além da cor ser linda Ele é ótimo Pra passar Assim, na minha opinião É um tom de roxo Muito lindo, gente Olha só Tem uma cobertura Maravilhosa Ele seca bem rápido Mas Tem alguns pontos fracos Assim, nesses batons Ladaidos Eles secam muito rápido Isso é ótimo Mas Depois de um tempo Assim, depois de Algumas horas Com eles na boca Eles secam Como eles secam muito Eles acabam Descascando Acabam esfarelando Na boca E o Fru-fru Na minha opinião E em mim É o que esfarela Mais e mais rápido Eu passo ele Esfarela Mais rápido Que os outros Sabe? Ele seca mais rápido Mas também Esfarela mais rápido Então Esse é um ponto Fraquinho do Fru-fru Mas eu continuo Amando de paixão Esse batom E não paro de usar De jeito nenhum Então ele fica assim Na boca Ele é um roxo Tom de roxo Bem aberto E bem fluorescente Também No estilo do Basquet Ele é um Um roxinho Mais aberto Mais fluorescente Que eu gosto Bastante 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 E uso muito O próximo batom É o Balé Que é um vermelho Maravilhoso Esse aqui Olha que batom lindo Gente Esse é o Balé É um vermelho Bem fechado Ó Como vocês podem ver Eu vou passar aqui Na minha mão Ele é um vermelho Bem, bem fechado Que é Maravilhoso Gente Esse batom é maravilhoso Além de ter uma cor linda Ele É Uma das cores Que tem melhor cobertura Assim Você passa uma camada E ele já fica Aquele vermelho Bem Bem da cor do vidrinho Mesmo Sabe Bem dessa cor Ó Como vocês podem ver Eu passei só uma camada E fica a cor Bem, bem real E ele é maravilhoso De passar na boca Esse aqui É um dos que menos esfarela Assim Tem que passar Muitas horas com ele Pra poder esfarelar Na minha boca Sabe Eu não sei se você está comigo Ele fica desse jeito Na boca Ele fica uma cor De um tom de vermelho Bem fechado Assim Bem maravilhoso É o vermelho fatal E eu amo 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 esse batom Uso sempre Também E eu adoro A cobertura dele É muito, muito bom Agora vamos Para os batons Mais escuros Que eu tenho Da Dates O primeiro É o mascavo Que é um lançamento Que é esse aqui Esse é o mascavo Que está fazendo Um maior sucesso Todo mundo Todo mundo está amando Esse batom Está adorando E ele realmente É um batom Gente Lindo, lindo, lindo Ele tem uma cor maravilhosa É um marrom Arrocheado Não sei explicar Essa cor Eu realmente Não sei definir Essa cor Não sei Mas é uma cor Linda Como vocês Poderam ver A cobertura dele Eu achei Que é um pouco Fraca Assim Mas Se você passar Uma camada E logo em seguida Assim Bem rápido Passar Outra Ele fica com Cobertura perfeita E dá para sair E arrasar Corações Que ele é muito lindo Então ele fica Assim na boca É uma cor Linda Diferente Escura E fica maravilhosa 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 Essa cor na boca Eu acho que fica linda Em todos os tipos De pele E o último batom É o mais escuro Que eu tenho Da linha da Dylos Que é o Jetés Que também é Bastante famoso Ó É esse aqui O Jetés Ele é uma ranção Bem escuro Ó Eu fiquei com um pouco De receio De comprar esse batom Porque eu nunca Nunca, nunca, nunca Usei um batom Tão, tão escuro E esse batom aqui É bem escuro É bem marrom Nos meus lados Ele fica Bem escuro Quase preto Sabe Apesar de ser bem escuro Ele tem uma cobertura Bem boa Com uma camada Ó Ele fica Com uma cobertura Bem uniforme E sem falhas Eu adoro esse batom Porque ele tem uma cobertura Bem boa Além de ter uma cor Linda e maravilhosa Ele cobre muito bem E fica Sem nenhuma falhinha E aí É como fica Na minha boca Como vocês podem ver Ele fica bem escuro As cores do batom Elas variam Né De pele pra pele De cor de pele Pra cor de pele Então Na minha boca Ele ficou assim Eu gosto bastante E Eu acho lindo Lindo, lindo Esse batom Agora que eu já mostrei Todos os meus batons Pra vocês Vamos às dicas De como aplicar Batom líquido Bom, antes de aplicar Qualquer batom É essencial Que os nossos lábios Estejam Sem aquelas pelinhas Sabe De ressecamento Então tem essa receitinha Caseira Que é uma ótima dica Que é mel e açúcar A pena, gente Faz uma misturinha Com mel e açúcar E aplica Em todo o seu lábio Esfoliando ele inteiro Ó Como eu tô fazendo aí Não sei pra que Que eu fiz esse bico E aplica em todo o lábio Esfoliando bastante ele Como se fosse um esfoliante Mesmo Se você não quiser Usar essa receitinha É só usar o esfoliante Que você tem Na sua casa Tá bom E depois É só lavar os lábios Normalmente Pra tirar esse mel E açúcar Que tá na sua boca Depois de ter tirado O mel e o açúcar Você vem com Uma base Da sua cor Ou um corretivo Que você preferir E vai Passar na boca Tá Eu geralmente Faço isso Logo quando Eu tô aplicando Da base Mas como eu fiz A esfoliação Tirou A base Que tava na minha boca Aí você aplica Em toda a sua boca Porque assim A minha boca Tem algumas partes escuras E geralmente A nossa boca Ela é mais escura Que o tom Do resto Do nosso rosto Então Como a gente quer Que a cor do batom Fique bem real A gente vai apagar A nossa boca Pra que o tom Do batom Fique real E logo após Aplicar a base Ou corretivo Você aplica Um lip balm Que é muito importante Também Deixar os seus lábios Bem hidratados Antes de aplicar O batom líquido Com efeito mate Tá bom? Então essas são Três diquinhas Super ótimas Que super vão funcionar Na hora de você Aplicar o seu Batom líquido mate Então Eu começo fazendo Um xizinho Aí bem no topo Da minha boca Como vocês estão vendo Pra marcar bem Essa Essa dobrinha Que a boca faz E depois Eu vou só contornando Olha Eu deixo Bem pouco produto No pincelzinho Pra não É Aplicar Tanto de uma vez E eu vou contornando Todo meu lábio Que fica mais fácil Pra mim Aí você vai testando Aí O jeito que você Achar melhor O jeito que você Pegar a prática Tá bom? E eu vou contornando Todo meu lábio Aí ó Como vocês podem ver E depois de contornado Eu vou só Preenchendo Todo o lábio Tá bom? Esse jeito É mais fácil Pra mim E vocês podem Experimentar E se não der Certo pra você Tenta de outro jeito E vai tentando Até achar um jeito Que você Achar melhor Que você Se encaixar melhor Tá bom? Então o vídeo foi esse Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado E antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de mandar um beijo Pra duas pessoas Que acompanham aqui o canal Uma delas é a Rizla Minha prima Um beijo Rizla Muito obrigada Por acompanhar o canal E a outra É a amiga dela Que é a Juliana Um beijo pra você Muito obrigada Por acompanharem aqui O canal Tá bom? Fico muito feliz E eu espero Que vocês continuem Me acompanhando Tá bom? Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já sabe né? Clique em gostei pra mim Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aqui abaixo Vou ficar muito feliz Se você se inscrever Aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau